Qual que é o café da manhã mais anti-inflamatório que existe? Aquele que te desinflama de verdade. Hoje você vai descobrir porque eu preparei um café da manhã aqui que é especial. Ele é baseado em evidências científicas. Eu fui lá na literatura científica pesquisar quais que são as substâncias dos alimentos mais anti-inflamatórios pra você consumir no seu café da manhã. E quais que são os alimentos que você tem que evitar, que são os mais inflamatórios. Hoje, de fato, você vai ter café da manhã anti-inflamatório. E gente, é fácil, dá pra comer quente ou frio, fácil, rápido, pra você, prático, sim, porque a gente não quer perder tempo na cozinha saudável. Bora pensar o contrário. Pessoal, esse café da manhã, ele é anti-inflamatório de verdade. Sabe por quê? É porque pra desenvolver essa refeição pra você, eu me baseei em um estudo científico, que tá aqui, aliás, na descrição pra você, tá? Queria falar que nesse estudo científico, os cientistas listaram quais que são os elementos mais anti-inflamatórios consumidos aí pelas pessoas e os mais inflamatórios, aqueles que você tem que evitar. Eu já tô explicando que eu tô falando elemento e não alimento, porque eles listaram substâncias que existem nos alimentos, tá? Não só alimentos. Então, aqui nessa listinha que eu vou passar pra você, aliás, a listinha, tá? Eu queria falar pra você que, no caso, tem alimentos e também alguns elementos que existem que você tem que evitar a todo custo, ou que você tem que consumir no seu café da manhã. Na sua vida, né, gente? Não só no café da manhã, mas como a gente tá fazendo receita de café da manhã aqui, então hoje a gente vai se focar, que vai se concentrar no café da manhã, tá? Se você acabou de chegar aqui, eu sou a Camila Vitorino. Prazer, eu sou bióloga, certificada em nutrição vegetariana. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Bem-vinda, bem-vindo. E também curte o vídeo, tá? Vamos curtir o vídeo, gente? Porque aí ajuda o canal e também ajuda você, você não perde os vídeos novos do canal pensando ao contrário. E, claro, compartilha. Essa informação aqui, ela tá valendo muito a pena ser compartilhada, claro. Porque esse café da manhã aqui, de fato, ele é anti-inflamatório, tá? Eu já vou começar aqui, tá? A gente vai... Esse café da manhã, ele é bem legal. Porque eu sei que a maioria de vocês consome o quê? Pão no café da manhã. Já comenta aí embaixo. Você costuma consumir pão no café da manhã? Sim? Não? Escreve aí. Porque, gente, eu tinha que fazer um café da manhã que fosse parecido um café da manhã que vocês costumam consumir. Esse aqui também vai ter substituto de pão, tá? Quentinho pra você. Mas se você estiver me vendo de um lugar que tá muito quente, dá pra consumir frio também. E a gente vai começar aqui, olha só, com a aveia, que é um grão integral. Aqui eu tenho meia xícara de aveia, tá? E sabe o que que a aveia tem? A aveia, ela tem niacina, que é uma substância que tava na lista como uma das mais anti-inflamatórias pra você ter na sua vida. Os grãos integrais tem niacina, os refinados não tem. O que que a gente costuma comer mais? Pão branco. Pãozinho francês, é ou não é? Esse aí não tem niacina. Mas se você trocar pela aveia assim, ó, peguei a colher, ó. Você tá vendo, gente? Super integral. Essa aqui ela vai ter a niacina, tá? E a gente vai adicionar aqui um alimento que foi listado como um dos mais anti-inflamatórios. O açafrão da terra, sim. Tinha que estar, né, gente? O açafrão da terra é super anti-inflamatório, todo mundo sabe. E sim, ele tava na lista desse estudo científico que tá aqui na descrição pra vocês. Aqui eu tenho um oitavo de colher de chá de açafrão da terra. É só se você pegar, você pega a colher medida de um quarto, divide na metade, tá? E vai ser um oitavo. Tenho aqui sal a gosto também. Tenho aqui um oitavo de colher de chá de sal, tá? Se você quiser fazer aqui, não tô fazendo. E temos aqui, por fim, a pimenta do reino, que vai ajudar o seu organismo a absorver melhor as substâncias anti-inflamatórias do açafrão. Aqui eu tenho três pitadas de pimenta do reino. Não se preocupe se você não puder consumir pimenta do reino, se você tem um estômago sensível, tá? Porque depois vai ter uma outra parte aqui do café da manhã que vai ter a gordura que também ajuda a absorver as substâncias anti-inflamatórias do açafrão. Então aí não precisa da pimenta, tá? Vamos colocar esses ingredientes aqui, que são temperos, né? Aí você já mistura. Misturado com sucesso. E eu vou adicionar aqui um quarto de xícara de água. Só água mesmo? Que simples, meu Deus! Porque tem que ser fácil, né, gente? Não adianta ser super saudável, aí você fica uma hora na cozinha. Café da manhã tem que ser muito fácil. Senão você não vai substituir, você vai comer o pãozinho francês. É ou não é? Que é prático. Então, ó, misturou, ficou essa aveia aqui um pouco aguada, né? Calma, calma que tem segredo. Tá certo, vamos deixar aqui. Eu vou pegar agora o meu fogão. Fogão apostos aqui, pego aqui a minha frigideira. Essa minha frigideira, ela é antiaderente, tá? Mas ela é de cerâmica, então ela é muito mais sustentável. Tem um link aqui pra você, porque todo mundo pergunta, deixei o link também. O que que você vai fazer? Porque, geralmente, você vai fazer um substituto de pão. Ah, e dá trabalho, né? No café da manhã não, tem que ser rápido. Eu pensei nisso, pra você é prático. Então, o que você vai fazer? Que você vai pegar essa aveia aqui hidratada, simples assim. Vamos esquentar essa frigideira primeiro? Ok, ela tá esquentando aqui. Vamos esperar um pouquinho ela esquentar. Esquentou um pouquinho aqui no fogo médio mesmo. Você já pega essa pastinha aqui, ó. Coloca na frigideira. Assim, aguada mesmo. Aí você já começa a moldar aqui, pra fazer uma espécie de tapioca de aveia, tá? Vai ser um substituto de pão, tá, gente? Agora, eu abaixo o fogo. E aí você vai deixar aqui cozinhando por uns 4 minutos. Isso vai depender do seu fogão, tá? Bora esperar. Pessoal, aqui já se passaram uns 4 minutos. Aí tá na hora de virar. Ele fica assim, tá? Ele dá uma liga bem legal, você viu? Tão fácil, né? Só misturar a aveia com água. E agora você deixa ali mais uns 3 minutos. E aí depois eu venho te mostrar como é que ficou e o próximo passo pra gente fazer o café da manhã mais anti-inflamatório da sua vida. Já volta. Pessoal, voltei aqui com o nosso substituto do pão, que de fato é anti-inflamatório. Por quê? Porque tem a niacina, tem o açafrão da terra, mas também tem fibras. Isso mesmo, as fibras, elas estavam presentes na lista, tendo ali um potencial ali extremamente anti-inflamatório, tá? E olha como que ficou esse pãozinho aqui que é rico em fibras. Olha que bacaninha, gente. Ele é levemente maleável, tá? Dá pra você cortar aqui e fazer um sanduíche perfeitamente, tá? E o que é que não tem fibra? Esse aqui tem muito. É legal, é anti-inflamatório. O que é que não tem? Pão com farinha refinada. Farinha refinada não tem fibra. Então, agora você já sabe. Deixa o pãozinho francês pra lá, que tem muita farinha refinada, e você tem um substituto. Você viu, é fácil de fazer, tá bom? Mas, ó, a gente tem um novo desafio, porque eu consegui substituir o pão de um jeito fácil e rápido pra você. Além disso, é quentinho, mas se tiver muito calor, você também pode comer frio. Mas qual é o próximo desafio? O que é que a gente costuma passar no pão de manhã? Manteiga ou margarina. E essas duas, elas têm dois elementos que são extremamente inflamatórios. Estão na lista dos elementos que você tem que evitar a todo custo. O que que é? Gordura saturada. Onde mais tem gordura saturada, gente? Nos derivados animais. Pois é, manteiga tem demais. E outro elemento que tava ali na lista, que você tem que evitar a todo custo, é a gordura trans. A gordura hidrogenada. Você gosta de comer coisa processada no café da manhã? Bolacha recheada? Muitas tem ali. Você vai ler, tá escrito gordura hidrogenada. Margarina. Evita. Mas aí, o que que eu vou passar no pão, Camila? E agora, calma. Eu vou te ensinar e é fácil. Vamos lá? Vamos aqui reservar nosso pãozinho. Vou pegar aqui o meu liquidificador. Esse aqui tem um copo pequenininho, mas você pode usar um liquidificador comum, tá? Você só vai precisar dobrar a receita. Se você quer um igual meu, tem um link aqui pra você também. A gente vai adicionar aqui, como ingrediente principal, meia xícara de semente de girassol. Essa aqui tá sem casca, tá? Você já compra sem casca. Deixa eu colocar aqui. Ó, gente. A semente de girassol, ela é super rica em ômega 6, que é uma gordura considerada anti-inflamatória. Mas ela também é super rica em vitamina B2, que é uma vitamina muito, que tá ali no top anti-inflamatórios, tá? Por isso que eu escolhi colocar ela aqui. E ela vai trazer uma gordura. A gente vai fazer uma espécie de pâté. E esse pâté, ele é gostosinho, ele é gorduroso. Porque você quer algo gorduroso pra passar no seu pão, pra substituir a manteiga e a margarina. Esse aqui tem a gordura boa, o ômega 6, e tem a vitamina B2, além de ter também fibras. Pois é, tá bom? Tem vários outros elementos, como a vitamina E, que também é antioxidante, tá? E vamos começar a fazer o nosso pâtézinho, que foi pensado pra ser super anti-inflamatório. A gente vai adicionar aqui suco de meio limão. O limão, os cítricos, eles são super ricos em uma substância chamada flavonona, tá? Que é um tipo de flavonoide e sim, é super anti-inflamatório, tá? Na listinha. Vamos adicionar aqui, isso aqui é opcional, eu sei que nem todo mundo gosta. Meio dente de alho. Se você não gosta, não coloca. Mas fica uma delícia, tá? E o alho também, ele é... O alho, assim como o alimento anti-inflamatório, tá incrível, tá? Tá em várias listas, tá? Temos aqui uma colher de sopa de leite vegetal. O leite de sua preferência pode ser água. Temos aqui um oitavo de colher de chá de sal. Aí o sal é a gosto, você pode colocar mais se você quiser. E esse aqui é o outro alimento que tá na lista com um dos alimentos mais anti-inflamatórios de todos os tempos, que tá aí na sua casa, você nem sabe, é o orégano, tá? O orégano e o tomilho são super anti-inflamatórios. E o orégano, ele contém, além de conter flavonona também, tá? Ele também é super rico em eugenol, que aliás tem o chá de louro, que eu já te ensinei a fazer do jeito certo, tá? Então, sim, o orégano vai ter aqui no nosso patezinho, mas a gente só vai colocar depois. Já vamos pegar aqui. Se você precisar de mais leite vegetal ou água que seja, coloca mais. Aí fica na cremosidade que você quiser. Dá pra substituir requeijão também, que tem muita gordura saturada, né? Por ser um alimento com derivados animais. Vem pro lado verde da força, né, gente? Aqui tudo é a base de vegetais, é tudo vegano. E eu tô te provando com argumentos científicos de que é uma alimentação super saudável pra você. Bora bater. Ó, terminei de bater aqui. Vamos colocar aqui, gente? Olha só. Nós temos aqui o nosso pate de semente de girassol. O cheiro é delicioso. E aí, sim, eu acrescento meia colher de chá de orégano. Que é super anti-inflamatório. Além disso, uma delícia, né? Mistura bem. Agora sim, que tá misturado, eu coloco no potinho menor. Olha só, gente. Rende pra dois, três dias, tá? Então, você vai gastar um pouquinho de tempo. De repente, pode até fazer no domingo. E aí, já tem ali até a quarta-feira, tá? Ó, agora a gente já resolveu a questão do pão e do substituto da manteiga. Você pega o seu pãozinho e aí você aproveita e já recheia, tá? Olha só que delícia. Ó, temos aqui uma espécie de tapioca, né? Mas é anti-inflamatório de verdade, como você já viu. Só que, gente, qual que é o próximo desafio? A bebida. Claro, você quer trocar o cafezinho? Eu vou te ensinar a fazer agora uma bebida que é tão fácil, mas tão fácil e que também é super anti-inflamatória, tá? Vou pegar meu fogão aqui. Ó, peguei aqui meu fogão. Você vai pegar uma caneca, a sua caneca preferida para o café da manhã. Enche de água, coloca a água em um caneco. Bora ferver. Pessoal, a água já ferveu, aí você volta a água recém-fervida para a sua caneca preferida. Já queria falar aqui que não precisa ser fervida, tá? Você pode só amornar a água se você quiser. Claro, no caso, água filtrada, né? E aí é só você colocar suco de meio limão. E aqui, claro, né? Eu tô te ensinando a fazer a famosa água morna com limão, tá? Que é, sim, uma bebida com propriedades anti-inflamatórias, porque o limão, como eu já disse, ele tem as flavononas, tá? Que estão na lista como uma das substâncias mais anti-inflamatórias, tá? Então, aqui você tem o café da manhã anti-inflamatório de verdade, completo para você. Dá para você substituir o pão branco, o pão francês. Dá para você substituir a manteiga, a margarina, a gordura saturada. E até tem bebida para você quente. Tudo quentinho e, claro, se quiser, consome frio. Também é uma possibilidade. E ainda é fácil e rápido? Demais. Já compartilha essa receita e aproveita. Curte o vídeo. Gostou? Sempre curta o vídeo. Isso ajuda o canal e ajuda você também. Se você quer mais receitas que nem essas super saudáveis anti-inflamatórias, tem no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Tem aqui o link para você pegar o seu. Vende na loja online, pensando ao contrário. Tem 50 receitas para você. Sobremesas, bebidas, substitutos de pães. Você vai se apaixonar. A gente se vê, então, no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.